Deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, na tribuna. Obrigado, senhor presidente. Bom, recentemente, uma jornalista espanhola, durante a prisão do ex-chefe de inteligência venezuelano de Hugo Chaves e de seu sucessor Maduro, Hugo Carvajal, essa jornalista denunciava a relação intrínseca, promíscua dos governos de esquerda com o Foro de São Paulo e que o tráfico de drogas financiava todos esses partidos, a estrutura do Foro de São Paulo e ainda colocava Lula e Dilma sendo beneficiados por toda essa estrutura. Aí, o pessoal da Lacrosfera, todos esses blogs de esquerda começaram a dizer que isso era fake news, isso era mentira e esse ex-chefe de inteligência, Hugo Carvajal, mais conhecido como Elpojo, está preso na Espanha e agora fez uma delação. Fez uma delação e demonstrando todo esse alinhamento com o crime organizado, com o narcotráfico que existe entre os governos de esquerda no mundo, com o Foro de São Paulo. Hugo Carvajal, que foi homem de confiança do governo de Maduro, do governo de Hugo Chaves, da ditadura venezuelana que é tão ovacionada pela esquerda, pelo PT, pelo PSOL, ele fez uma delação e trouxe documentos comprovando toda essa atuação do narcotráfico com o Foro de São Paulo, com o PT, com o Dilma e com o Lula. Hugo, em seus documentos, ele fala que exemplos concretos, exemplos concretos dessa relação do crime organizado do narcotráfico com o Foro de São Paulo e com os governos de esquerda, ele fala, são Nestor, Kirchner da Argentina, Evo Morales na Bolívia, Lula da Silva no Brasil, cita outros e fala, todos estes foram registrados como receptores de dinheiro enviado pelo governo venezuelano. Dinheiro clandestino para o Podemos, que é um partido que há na Espanha, de esquerda, que hoje participa da coalizão de governo da Espanha. Já era conhecido, mas Carvajal, conhecido pelo apelido El Pollo, o frango deu detalhes. O dinheiro era transportado pelo informante mais importante que tive sobre estes casos. O informante recolhia o dinheiro da Embaixada da Cuba na Venezuela e relevava a chancelaria da Venezuela, onde era recebido por Williams Amaro. Isso demonstra que todas essas obras, quais são as grandes obras do governo PT, obras que foram financiadas com o governo, com o dinheiro brasileiro, do pagador de imposto brasileiro, com o dinheiro do BNDES, todo esse dinheiro que era utilizado nas grandes obras na Venezuela, era lavado e enviado para manutenção da estrutura criminosa do PT e de outros partidos de esquerda. E por isso que, mais uma vez, devemos sempre mostrar a cara do crime organizado que tem lado e tem partido, que é o Partido dos Trabalhadores, sua relação intrínseca com o crime organizado. Obrigado. Obrigado.